Alô, boa tarde, sou eu sim, Lani. A senhora tá bem? Tá tudo bem? É, comigo não tá muito bem não, viu? É, eu sei que a senhora não tem culpa da quarentena. Primeiramente, professora, eu quero lhe dar parabéns, porque não é fácil. Agora eu sei que não é fácil ser professora de 30, 40 alunos, né? Não é fácil não, porque eu tô com dois alunos aqui dentro de casa e eu tô ficando doida. E olha, eu nem sou professora deles, sou mãe deles e já tô louca. Então eu quero lhe avisar que eu não tenho culpa da quarentena, a senhora não tem culpa da quarentena, né? Culpa disso tudo é o coronavírus. Eu não chamei esse coronavírus pra minha cidade, pro meu estado, pro meu país. Ele veio porque é enxerido e eu não vou pagar o preço por isso não, viu? Eu tô lhe avisando que a senhora manda tarefa que só se bula, manda baixar o Zoom, manda baixar grupo no WhatsApp, os grupos no Facebook, manda tarefa por e-mail e eu só sou uma, viu? Além de dar conta da casa, tem que dar conta dos meus filhos, tem que dar conta do marido. Porque a senhora acha que o marido tá indo de casa, meu amor. Tá o dia todinho. Sim, eu tô tendo paciência. Não, desculpa, eu não tô descontando na senhora, não. Eu tô dizendo que eu não estou aguentando, eu não tenho psicológico, eu não tenho emocional pra aguentar essas tarefas todinha que tá vindo, não, viu? Eu não tenho. Então eu tô avisando, a senhora não pode, a senhora não pode colocar meu filho de repetir ano, não, não pode. Esse ano, 2020, a senhora esqueça. Finja, passe todo mundo, porque nenhuma mãe tem condições de tá ensinando as tarefas que vocês passam, não. A gente já deixou de estudar há muitos anos, viu? Pra começar a conversa, eu repeti a quinta série duas vezes. Então quer dizer, eu não lembro nem o que é que eu estudei. Então, é, nem pode reprovar minha filha. Não pode, não pode. 2020 cancele, pelo amor de Deus, porque eu também não tenho condições mais de pagar a escola, viu? E eu não vou ficar doida, não é isso? Porque eu estou vendo a hora ficar doida. Porque os meninos já comeram quase tudo dentro de casa. Já comeram, só falta comer a mesa, só falta comer o sofá, viu? Comeram tudo. Fica aperreando o dia todinho, o marido aperreia pro outro lado. E eu, e eu que me nasce com essas tarefas que a senhora passa. Então, professor, eu só tô querendo lhe avisar, viu? Que o menino vai voltar, as aulas quando voltar não tá com as tarefas tudo prontas não, porque eu não vou endoidar por causa de menino de tarefa, viu? Um beijo, passe bem.